Bom dia! Hoje nós vamos para o último preconceito contra os gatos, o décimo quinto que diz Os gatos incomodam os donos na madrugada. Eu já fiz um vídeo específico sobre isso, eu vou deixar o link aqui, por favor assistam Eu vou deixar o do mau comportamento também, que eu já linkei em outro vídeo É muito, muito importante, acho que um completa o outro, por favor assistam os dois Muitas respostas que vocês vão estar pensando já tem nesses vídeos Então o que acontece? Primeiramente o gato é um animal noturno O gato dorme boa parte do dia e a noite ele está a mil, ele quer brincar, ele quer ficar acordado Porque é da espécie ficar acordado a noite, isso é da natureza do gato Mas daí a pessoa trabalha fora o dia todo O gato fica sozinho? Ele fica sem nada para fazer Então ele fica entediado, ele dorme o dia inteiro Quando a pessoa chega em casa o gato fica feliz da vida Porque o dono chegou, o papai chegou, a mamãe chegou, eu quero atenção, eu vou brincar Então a pessoa mal chegou, o gato já começa a fazer bagunça, já começa a pular, já começa a correr É porque ele está feliz e porque ele precisa gastar energia Então a solução é o gato ter o que fazer durante o dia Como eu já falei para vocês, nesse caso seria bom ter dois gatos Quem pode ter dois gatos sempre é muito bom Porque eles brincam juntos, o gato se diverte muito mais Então isso automaticamente vai fazer com que eles gastem mais energia E a noite eles estejam mais cansados Ele também tem que ter brinquedos para passar o tempo E a pessoa tem que tirar um tempo para brincar Se trabalha fora o dia todo e o gato fica entediado o dia inteiro Sem nada para fazer Quando a pessoa chegar tardinha em casa vai ter que brincar com o gato Tem que cansar o gato Tem que fazer ele correr, tem que fazer ele pular Eu já mostrei para vocês aquelas varinhas, eu posso deixar o link aqui também Aquelas varinhas que tem uma cordinha, um brinquedo, sabe, para o gato Eles amam aquilo, eles pulam, eles correm, eles tentam pegar o que está preso na cordinha Então é uma boa opção para brincar com o gato O gato tem que brincar, ele tem que correr, ele tem que gastar energia Se ele passar o dia inteiro sozinho, sem fazer nada E a noite a pessoa chega, mal dá um oi para o gato E vai dormir Ela acha que ele vai incomodar O gato já é um animal noturno E aí não fez nada, não gastou energia, ele vai incomodar sim Então não é assim que os gatos incomodam de madrugada Tem solução Assistam o vídeo aqui que eu falei Então finalizamos a série dos 15 preconceitos contra os gatos Quem não viu os outros, por favor Eu vou deixar todos linkados aqui E um vai direcionando para o outro Muito obrigada por assistir E até o próximo vídeo